Agora, chat, agora, pra você que jogou X-Men e não era o Ciclopes, pra você que tinha medo da tesoura e sonhou com isso várias noites, pra você que quebrou controle jogando Decathlon, o todo poderoso Atari Flashback 9, Gold, Blaster Plus, Master HD 4K, que LED, é louco, vem, Frostbite, Hero, Jungle Hunt, Keystone Keepers, Mega Mania, ah, mano, só falta falar que vem um River Hide aqui, deixa eu ver, Pressure Cocker, Sequest, Pitfall 2, o River Hide vem no 10, 700 reais, tem um River Hide, vê se tá na frente, tem, tem um River Hide sim, confia, Megão, mano, tá judiado pra caralho, eu já fiz 650, eu vou manter, 650, tiozão, faz o preço do preto para o branco, hum, oi? Acho que é do Wii, não, já foi. Ah, beleza, o Wii branco é mais barato do que o preto, eu faço o preço do preto nele, eu posso pôr ele 500, sem erro. Ele é 450, sem erro. Marcelo, é 450 o Wii branco e é retrocompatível. Dreamcast Segue Sports. O preto é 500 reais. E o outro, o branco, é 450. Falei 300, não. É só quem comprou cancelar que eu já vendo ele agora. Dreamcast Preto, que é o Segue Sports. De 2.300, hoje, live de fim de mês, 2.000 reais. Caraca! Xbox com Kinect. 4 gigas. 750 reais na caixa. Xbox Fetch. Xbox Fetch. Fá, montei. Esse é o Hail Edition. De 1.750 por 1,5. Não vou baixar mais do que isso. Até porque eu tenho interesse em ficar com ele. 1,5. Última vez que ele entra em promoção. Preço de custo pra vocês, que eu paguei, eu comprei lá atrás, quando ele tava mais caro. De 2.400 por 2.000 reais. Novo lacrado, 2.200, não. Eu paguei 1.750, então ele vai por 1.950. É o menor preço que eu consigo, porque se você pagar no crédito, eu perco dinheiro. 1.950, beleza? Ai, na Amazon tem a 1.750. Compro da porra da Amazon. Switch V2 de 2.200 por 1.900. O Mega vendeu? Não. 1.900 o V2. Play 3. Não, não tem berço. 500 gigas, 750 reais. Na caixa, sem berço. 750. Boa, Léo Guimar. Play 4. 1 tera. 2.200 ou... Desafio Pix, 1.700 reais. 1.700 tem que cantar o Pix hoje. Já. 1.700. E ó, detalhe, tá com os três jogos, tá? Edição do Metal Gear. Play 4 Fetch. Eu acho essa edição muito bonita. 500 gigas. Ó. Os caras já tinham escrito aqui, ó. Ó, queimaram a largada. 3.800, tá? Porém, eu vou fazer o preço que o Murakami fez anteontem. Vai ter que pôr o preço. 3.200. Play 4 Go, Guilherme. Tá, mas ele tá com várias marcas esse daqui, tá? E eu vou dar o desconto de final de mês. Que eu vou colocar basicamente no preço de custo pra vocês. Vou tá ganhando muito pouco. De 3.200, eu vou fazer 2.800 no crédito ou 2.500 no Pix agora. Ele tem marcas de uso, eu mostrei na live passada. 2.500, tem que cantar no Pix agora. João Bragueto. Vai ficar com ele? Canta o Pix aqui, ó. A gente vai separar pra você. Beleza? Põe aí, João Bragueto. Só cantar o Pix aqui nesse número aqui. Vai aparecer Elton Barres pra você. Tá completo, Michel. Errei aqui, pode cancelar. Ah, então tudo bem. Disse que eu já falei. Meu Onyx, Marcelo Oshiro! Se era esse Onyx que você tinha perguntado, tá em excelente estado, Gorgulho. Tem dois, eu faço os dois no mesmo preço. Odyssey, chat, tá completado. Beleza? Qual a vantagem? Ele já foi feito a ver. Pode a ver. Deixaram até uma adaptadora aqui de presente, que não era pra dar. Vou comer o rabo de quem foi. Ih, merece. Jogo, isopor sem estar quebrado, manual e pôster. Beleza? R$ 1.500. E aí Tchau, tchau.